Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho até setembro, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. O assunto da semana é como Deus nos resgata. Vamos iniciar com o verso para memorizar durante a semana que está em Efésios 2, 4 e 5 e diz Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Na semana passada passamos em revista Efésios capítulo 1 e nesta semana vamos nos debruçar sobre a primeira parte do capítulo 2 de Efésios, é claro. Enquanto Paulo em Efésios 1 destaca o plano abrangente da salvação em Cristo no âmbito universal, No capítulo 2 o apóstolo explica mais detalhadamente a maneira como Deus opera em nossa salvação no âmbito individual. Depois que os seres humanos deixaram o jardim do Éden, entraram em uma condição que Paulo chama de mortos em suas transgressões e pecados. A lição desta semana enfatiza três temas principais de Efésios 2, de 1 a 10. que descrevem o processo dinâmico da salvação pessoal. Primeiro, o que significa estar morto em pecado? Qual é a natureza da vida pecaminosa? Segundo, o que significa ser ressuscitado com Cristo para uma nova vida nele? E terceiro, o que significa ser salvo pela graça por meio da fé? Não há nada tão arrebatador quanto uma boa história de resgate. E Paulo em Efésios 2, de 1 a 10, nos oferece uma visão bem aproximada da maior e mais abrangente missão de resgate de todos os tempos. Os esforços de Deus para redimir a humanidade. O drama da história se intensifica pelo conhecimento de que não somos meros espectadores do resgate de outra pessoa, mas somos testemunhas vivas do nosso próprio resgate. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia Diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.